Eu sei que tu gosta, menina, tu se amarra Pronto na minha base pra poder sentar na vara Eu sei que tu gosta, menina, tu se amarra Pronto na minha base pra poder sentar na vara Então vem sentar, toma aqui cá Eu bola na Glock ou no bico de um AK Então vem sentar, toma aqui cá Eu bola na Glock ou no bico de um AK Então vem sentar, toma aqui cá Eu bola na Glock ou no bico de um AK Eu sei que tu gosta menina tu se amarra Pronto na minha base pra poder sentar na vara Eu sei que tu gosta menina tu se amarra Pronto na minha base pra poder sentar na vara Então vem sentar, toma aqui cá Eu bola na Glock ou no bico de um AK Então vem sentar, toma aqui cá Eu bola na Glock ou no bico de um AK Então vem sentar, toma aqui cá Eu bola na Glock ou no bico de um AK Então vem sentar, toma quicar Ebola na copa, eu não fico de um AK É buk buk É buk buk É buk buk É buk buk